Até 2026, o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, deixará de ter a versão em papel e passará a ser aplicado apenas digitalmente. O modelo piloto já começa em 2020, no ano que vem, e vai permitir a realização do exame em várias datas ao longo do ano por agendamento. Os participantes vão poder escolher no ato da inscrição pela forma digital ou pela tradicional prova em papel. Nesse primeiro ano de teste, o modelo digital vai ser aplicado para 50 mil candidatos em 15 capitais. Tiago estuda cerca de 8 horas por dia para tentar o Enem no curso de medicina. Segundo ele, a versão digital da prova vai garantir mais conforto para os candidatos. Nesse sentido de você ter a praticidade de agendar a data da sua prova, ter essa comodidade, eu acho que ia ser bem legal. A versão digital do Enem vai permitir a realização do exame em várias datas ao longo do ano por agendamento, além de promover a interiorização das provas. Com a digitalização do Enem, o governo espera economizar com a impressão de papel, o que será um ganho para o meio ambiente. Para se ter uma ideia só este ano, mais de 10 milhões de provas serão impressas para cerca de 5 milhões de candidatos confirmados na edição. E os custos de aplicação superam os 500 milhões de reais. A gente mobiliza quase 492 mil pessoas só para fazer uma única prova do Enem. Quando você coloca isso ao longo do ano, em um ambiente mais controlado, você consegue diminuir, por exemplo, a quantidade de pessoas necessárias para fazer a aplicação das provas. Para este professor, seja com a prova digital ou impressa, o importante é que o aluno não seja prejudicado no exame. A princípio, você pode ser visto com bons olhos. É óbvio que tudo depende de como a transição vai ser feita. A questão da acessibilidade é sempre importante. Eu acho que do ponto de vista acadêmico, do conteúdo, a princípio não muda muita coisa para os professores, porque a matriz é a mesma das habilidades e das competências. Então, acho que o trabalho de sala de aula vai continuar o mesmo ao menos até 2026, quando se prometeu a transição completa e manter a matriz. No próximo ano, o estudante poderá escolher entre fazer a prova do Enem digital ou a versão tradicional da prova nos dias 11 e 18 de outubro de 2020. O resultado do exame das duas versões será divulgado de forma conjunta em janeiro de 2021. Tchau, tchau.